O Notícias Vale do Itajaí entrevista hoje o vereador Alexandre Matias, eleito pela primeira vez, mais uma novidade aqui na Câmara de Vereadores do Menal. E, vereador, o Notícias Vale do Itajaí vem conversando com todos os vereadores que foram eleitos, agora chegou a vez do senhor. As perguntas são sempre semelhantes e a gente gostaria de saber do senhor agora, o que surpreendeu o senhor depois de que você soube que estava eleito e que já começou a atender a população aqui no seu gabinete? Então, uma saudação especial aos telespectadores da Notícias Vale do Itajaí, ao Jefferson. O que surpreendeu bastante foi, com relação à eleição, realmente foi esse movimento de renovação que a nossa cidade acabou enfrentando. Nós tivemos uma renovação muito grande aqui na Câmara, especificamente de Blumenau, e graças a Deus, com muito trabalho, a gente conseguiu ser uma dessas novidades que conseguiram alcançar o êxito na eleição. Muitas pessoas vêm procurando a gente, as pessoas estão esperançosas que com essa renovação vai ter uma mudança, vamos dizer assim, na maneira com que é feita a política na nossa cidade, principalmente aqui na Câmara de Vereadores, prezando para que a gente não tenha mais sessões às escuras, votações às pressas, que todos os projetos possam ser muito bem discutidos, não só entre os vereadores, mas também com a comunidade de Blumenauense. O senhor já fez alguns anúncios que tendem a diminuir o custo da máquina pública aqui na Câmara de Vereadores, em especial no seu gabinete. Mas, para esse início de mandato, para esse primeiro ano como vereador, qual é o seu objetivo principal, quais as suas ideias que o senhor gostaria de expor e que tivesse aprovação pelos colegas da Câmara? Então, Jefferson, tocar-se num ponto interessante, que é com relação às economias que a gente pode fazer aqui no nosso gabinete. Eu tenho por formação administração e sou pós-graduando num curso de contabilidade, auditoria e controladoria. Então, como eu dizia na época das eleições, na campanha eleitoral, eu gosto muito dos números. E, principalmente, eu gosto de economizar os números e, consequentemente, recurso público. Então, de imediato, já no dia 9 de janeiro, praticamente uma semana depois de a gente ter tido a posse no dia 1º, a gente já começou inovando, abrindo mão do carro, que todo vereador aqui na Câmara de Direito tem direito, a gente abriu mão do carro, do motorista, que nós temos também um quadro de motoristas e servidores públicos aqui na Câmara, e também do celular, que cada vereador também teria direito. Então, com isso, a gente pensa em economizar o recurso público, para que isso seja revertido em benfeitorias na comunidade. A gente também pensa em uma série de outras economias. A gente não abriu mão da cota de gabinete, que hoje é de 3 mil reais, porque eu imagino que, se tem uma cota de 3 mil reais, não quer dizer que o vereador precisa gastar 3 mil reais. Usando com cautela, com o que realmente é necessário, a gente pode fazer a economia sem abrir mão de nada. Então, não tem necessidade, no meu ponto de vista, de abrir mão. É simplesmente a gente economizar que a gente vai conseguir gastar o mínimo necessário para tocar o nosso gabinete. Vereador, para finalizar, uma pergunta. O senhor foi eleito pelo partido do prefeito, obviamente fará a parte do executivo, mas o que o senhor não aceitaria que acontecesse na Câmara dos Vereadores? Seja uma proposta enviada pelo executivo ou por um dos seus colegas? Então, com certeza, o prefeito Napoleão, a gente é do mesmo partido do PSDB, mas nem por isso ele tem influência, vamos dizer assim, sobre os votos de qualquer que seja o vereador e muito menos dos nossos três vereadores do PSDB. A gente trabalha em paralelo, um ajudando o outro, tanto eu como os outros vereadores e principalmente do PSDB, mas a gente tem independência do ponto de vista de que nada é empurrado de goela abaixo. A gente, com certeza absoluta, e isso também não é o perfil do prefeito Napoleão, ele sempre gosta de conversar, explicar os seus projetos e tudo mais. Eu sei disso porque eu participei aqui anteriormente junto com o vereador Marco Antônio Van Roski. Então, eu sei qual é o perfil do prefeito Napoleão e eu tenho certeza absoluta que não vai ter nada que vai desagradar, seja nós do PSDB, como a todos os outros vereadores aqui da nossa cidade, porque, como eu volto a frisar, não é o perfil dele fazer nada de goela abaixo, a gente sempre tem uma discussão ampla antes de ter qualquer tipo de votação. Ok, vereador. Notícias Várias de Itagê agradece pela entrevista, desejo uma boa sorte nesses quatro anos que estão surgindo pela frente aí e sucesso. Olha, eu queria agradecer a oportunidade. A gente é um vereador que está chegando agora com vontade de mostrar serviço, tentando inovar em algumas coisas, sem com isso perder o nível de vereança, sem com isso perder a qualidade no nosso trabalho. Então, eu queria agradecer mais uma vez ao Jefferson e a todos vocês pela audiência. Um forte abraço. Obrigado.